Oi, meus amigos robóticos. O que foi, Randy? Queria convidar vocês para dormirem hoje na minha casa. Ah, legal. Eu não sei onde é sua casa. Vai ser bem legal a gente ir lá. Ok, a gente vai sim. Qual é as horas? São exatamente 10 horas e 37 minutos. Não, não as horas. Eu quero que você me diga qual a hora que a gente tem que ir lá. Ah, pode ser às 8 e meia da noite. Ok, é tudo isso. Tá bem legal. Sim, tô muito animado. Vamos lá, Nata, Naniel. Vamos lá, Nata, Naniel. Nós temos que aprontar muitas. É isso? É isso mesmo. É o drama de eu ser maluco. Maluco, 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 maluco. Ei, por que você tá falando sozinho? Me desculpe, é que eu ouço vozes. Você é uma masoquista? Prefiro o mar de maluco. Não tem ideia de nessa conversa. Que bom que você entendeu. Mas eu disse que eu não ligo. Ah, eu... Ah, eu... Olha, para de... De jejumar. Ah, mas eu não... Você é muito estranho, cara. Olha, eu sou uma pessoa louca. E as melhores pessoas são assim. Hum... Eu vou ouvir a conversa deles. Uhum. Nata, Naniel. Temos um plano para hoje. Hum... Ok, Randy. Onde vamos dormir? Vocês podem dormir no outro quarto. Eu já vi o outro quarto. Lá só tem ferramentas. Sim. Não se preocupe. Eu vou montar uma cama para vocês. Uma cama só? Sim. Mas não vai caber a gente. Eu vou fazer enorme. Acreditem. Ele é bem louco. Ele consegue fazer tudo o que ele dá. E fazer uma grande beliche. Uma beliche para... Quatro? Sim, é isso. Nossa, isso vai ser... Magnificamente eterno. E belo. Não teve graça. Ai, meu Randine. Um robô. Já sei a brincadeira perfeita para fazer com ele. Vou jogar água em cima dele. Obrigado, Nataniel. Você sempre está comigo. E lá vai, bomba. Quer dizer, água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We are monsters, we are monsters, we are loud, we are monsters.